fala galera muito boa noite faz tempo que eu não posto um vídeo sobre trade aqui né falando especificamente de um trade de uma estratégia dando certo ou errado esse vídeo aqui é uma estreia então das minhas loucuras na bolsa de valores e eu que desde 2015 venho alimentando o canal aqui do violinada com vídeos sobre três de alguns tutoriais e recentemente eu apaguei os conteúdos simplesmente que vem uma nova etapa aí de conteúdos né para dar uma renovada tem muita coisa que eu postei há dois anos atrás que eu já não uso mais o que mudou uma coisinha ali outra lá algum detalhe e eu não quero aquele conteúdo fique ali de repente educando as pessoas sendo que eu já não acredito ou sendo que eu modifiquei uma coisa ou outra então queria falar para vocês que estou de volta né esse aqui é um vídeo de estreia um vídeo técnico de estreia é o canal basicamente para quem me acompanha desde o finalzinho 2015 quando comecei a operar e também simultaneamente comecei o canal basicamente conta minha história passa alguns três passam os ensinamentos que utilizo hoje muito mais cascudo né então eu tenho um único setup eu vou estar passando para vocês até o final do final do final de semana até o final do domingo é como eu vejo o mercado que me acompanha já mais ou menos sabe aí também contar para vocês a minha última experiência eu estive viajando todo ano eu tiro ali três quatro meses às vezes um pouquinho mais para viajar esse ano não foi diferente voltei recentemente logo que eu voltei eu já embarquei numa experiência espiritual eu fiquei dez dias sem poder falar com ninguém sem poder me comunicar com amigos e internet nada de comunicação nada tecnologia porque eu estava num centro budista aprendendo a militar né eu fiquei na instantânea do parnaíba né a meditando o que eles chamam de técnica vipassana certo uma técnica budista budista que recentemente o goenca popularizou ela para o todo mundo né bem intenso foi você eu sou o cara bem bem científico então para mim foi bem bem intenso mas não digamos assim intenso no que estamos de espiritualidade tanto foi mais físico não é fácil a meditar a jejuar a jejuar nem tanto né mas meditar e jejuar e mais a lei do silêncio né não poder se comunicar então dentre aí os próximos dez dias eu vou estar passando para vocês o que eu fiz durante esse tempo todo parado e contar para vocês também qual o meu futuro no mundo de investimentos né hoje é galgo aí a ser um agente autônomo de investimento não só para treinar mas também para ajudar pessoas e empresas a gerir em patrimônio a investir em melhor né tentar plantar sementinha não dotei três nada a ver com isso nem nem possivelmente de três gente a de fato mas como fazer o seu dinheiro trabalhar para você né vocês estão vendo aqui atrás aqui atrás certo alguns livros aqui em cima algumas droguinhas né todas elas para o cérebro eu que venho estudando muito biohacking é passei um tempo no vale do silício então assim você fica meio nerds e eu gosto bastante a desse mundo de nutrição esse mundo tecnológico para você tentar a se conhecer conhecer sua biologia por isso que eu fui atrás da meditação também porque para sair um pouco somente da comida da alimentação e do ambiente o que mais eu posso fazer para desenvolver né espiritualmente então passei dez dias mas eu falei dos livros porque por exemplo na minha cabeceira aqui eu tô lendo um livro que chama unshakable acho que eu cheguei a comentar também no comecinho acabei de abrir ele se eu consigo mostrar para vocês beleza e o tony robbins chama unshakable infelizmente acho que não tem tradução ainda né mas esse cara é um é um monstrinho é bem famoso então provavelmente provavelmente ele deve deve estar traduzindo aí para nós para quem tem dificuldade com inglês certo outra coisa que eu queria dizer para vocês é se divirtam se divirtam com a descrição dos meus vídeos lá eu coloco podcasts que o que eu escuto durante o trade eu coloco também algumas informações eu que hoje tenho um conteúdo pago então a você quer saber porquê que eu tenho dois IFR e porquê que eu opero renco porque que esse gráfico é de de tic eu coloquei a minha estratégia para dei três de nominentes no meu canal no meu site do violonada.com.br para você que gostaria de de pagar gostei de investir financeiramente e ajudar a manter o canal o site que basicamente o custo desse curso aí é só para manter o site mesmo é bem baratinho mas enfim hoje eu sou um cara mais completo no que diz respeito a conteúdo de trading então espero passar para vocês melhores conteúdos até por isso que eu paguei os antigos né para que eu renovasse o educacional aí tá bom bom galera então vamos lá vamos para foto do 3 de hoje lembrando que até o final de semana eu passo para vocês aí todo um resumo da minha história nesses últimos meses aí porque eu separei essa foto essa foto foi o 3 do dia né foi um dia onde eu fui dominado pelo medo digamos assim mesmo passando uma semana meditando mesmo lutando para se autoconhecer melhor se desenvolver 3 ainda é super desafiador para mim principalmente meninos fazia muito tempo que eu não operava de 3 né e a volta repetição de de erros psicológicos não técnicos é ainda bem que você o ser humano o 3 individual né a gente tem esse poder de não errar tecnicamente simplesmente porque a gente se apoia em setup ou a gente se apoia num tipo de análise e repete essa análise toda hora o que a gente luta para repetir é a reação emocional né ah pô tá ganhando vamos sair fora a pô tá perdendo ah vamos adicionar vamos adicionar e hoje eu fui abarrotado pelo medo no que se diz respeito a stops stops no break even né e perdi é essa essa pernada toda de alta e aí eu fui caçar a venda e na venda eu considero a minha entrada um pouco tardia mas ela foi técnica e é esta imagem a resume bem eu quero dizer certo a nós temos aqui seu gráfico de tique infelizmente né mas eu acho que fica bom pra pra ensinar aqui tiver que consigo fazer com isso pegar preto ah vamos ver se consigo aumentar o tamanho aqui beleza mas basicamente ops tínhamos pernadas aqui similares né certo similares acontecendo mais esse canalzinho e aí nós essa região eu vou tentar explicar para vocês porque que é um topo aqui pra mim mas basicamente posso feito topo né onde que a borracha acho que é aqui posso feito topo de o que é isso caneta nós tivemos mas eu quero preto nós tivemos uma duas e eu postei na terceira aqui ó eu tenho aqui essa área como área de negociação e meu risco já definida certo e aí meu alvo era 420 o alvo total da operação né vou tentar mostrar para vocês um pedaço do meu trecho que eu não gravei né para variar deixa eu saio ok beleza então usando o ponto fixe agora basicamente usando um pouco de simetria mas não foi esse alvo não foi somente simétrico aqui no gráfico de tique muito rápido né vou tentar mostrar para vocês e aí eu esperava a algo mais ou menos assim primeiro para ter essa dificuldade então nós tivemos aqui no 745 e depois ao final 420 beleza e passando para vocês aqui um teco do vídeo né eu posso te ver se eu consigo trazer o ponte fixe de novo volte aqui o ponte fixe tá aqui eu espero que vocês estejam olhando bem então nós tivemos aqui a rompimento da a rompimento da lta o reteste dela e aí sim brunão entrou vendido na perda 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 desse cara aqui certo então olha só como demorou para se operar nós tivemos uma duas e na terceira aqui que eu mostrei na foto eu não quis entrar ah porque eu não quis entrar aqui simplesmente porque antes dessa subida toda eu tomei dois stops no break even e aí sabe quando você fala assim pô não é seu dia ou vamos com mais cautela né ah se fosse um ano atrás dois anos atrás talvez eu ia partir para agressividade né tipo agora vamos agora vai dar certo agora vai dar certo hoje não é hoje eu já fico mais chateado do puto assim no mas no depreciado já pô deixa quieto vamos tentar fazer dinheiro de outra maneira vamos pensar em outra coisa vamos cuidar dos outros das outras afazeres enfim e bom esse foi o trade eu vou parar de falar porque eu gravei eu escuto podcast durante o mercado e aí vocês vão ouvir um gringo chamado aqui o Stokes tagarelar aí mas vamos seguir um pouco o trade aí o que eu vou passar um pouco mais mas basicamente o trade foi que foi que foi que foi que foi que foi e eu tinha lá essa imagem final né então entrei como vocês podem ver aqui no rompimento o ponto dessa LTA e depois rompimento confirmado aqui pivôzinho e meu alvo tava aqui no 420 mas ele só foi no 420 no final do pregão deixa uma outra uma outra história vou tentar explicar para vocês como eu cheguei lá tá como eu cheguei lá e aí eu vou usar o Ucam vou usar um outro gravador de vídeo aqui porque ele fica mais nítido né assim vocês vão ter mais facilidade porque bonitão aqui não gravou o vídeo até o final né então fica a dica aí vou dar um pause aqui voltarei com a tela inteira somente do gráfico muito bem agora vamos só para o gráfico né eu que sou papai limpinho aqui às vezes às vezes não né para day trade eu utilizo os dois IFS mas para para tutorial explicar para vocês o porquê o porquê da resistência fica mais fácil assim então eu sempre utilizo de oferta e demanda para para estar entrando no day trade certo então sempre vou definir as minhas áreas de negociação aqui por ela né não gosto em raramente operam no meio né a não ser que de repente eu esteja buscando os fractais menores mas aí eu sei que o risco é menor também porém ele dá certo do mesmo jeito né dá certo e errado no mesmo jeito que diga-se de passagem mas vamos falar do trade em si vocês acham que já deve estar cantando a bola se nós pegarmos esse histórico aqui de preços né eu vou buscar as demandas de compra depois desse superpenada nós vamos ter lá no 980 eu tô usando aqui o cheio né no no mini era era 045 lá tá só não tô usando mini que aumenta toda rabiscada e eu literalmente estou com preguiça de apagar meus desenhos então aqui era minha região de venda né eu tomei vários vários stopzinhos vários topzinhos nesse cara aqui ó que é nós abrimos descendo certo abrimos descendo na esquina e eu tava preparado aqui ó no 250 e eu consegui por alguma ordem divina e aí eu estou falando zero aqui por duas vezes né então imagina que esse candle aconteceu eu nem aí pra ele pô comprei aí ele vem com baixo 250 certinho aqui né e me estopa certo e me estopa aqui ó nesse cara aqui estou uma vez aí nessa uma vez eu não tive oportunidade de fazer mais nada e perdi toda essa pernada aí mas você imagina meu setup foi feito aqui eu tava querendo operar exatamente ali e quando o negócio dá um bom meu boi eu não tenho nada nem no quatro minutos nem renco nem nada ele subiu então papai falhou aqui né até às vezes eu deixo ele na pedra às vezes eu não deixo para esse tipo de setup como era que eu tava bem comprador e tava nem aí para esse candle aqui mas nem mesmo realmente eu não tô nem aí mesmo então vocês podem imaginar aqui que eu como eu uso o gráfico bem curtinho e eu prometi também stop neste pronto não tomei stop nesse candle vermelho e aí subiu beleza subiu fazer o quê e aí e aí no 980 aqui então não 045 ali 980 mas porque os eram 45 agora eu lembrei 980 aqui o grafo de 4 minutos eu utilizo isso também certo para corroborar definir risco e tudo mais gatilhos e e altos bom então quando bate aqui no 980 ele retrai forma esse que andou aqui dá uma entrada forma esquina e eu vou vou caçando né entradas de venda e pum dá uma aqui no 185 falha e aí ele vai lá 990 então por exemplo seria 990 com 980 uma área boa de negociação e aqui eu jamais calejado não quis entrar na pedra mais né contra tendência não entre uma pedra favor da tendência entre uma pedra mais ou menos assim que funciona bom de certa maneira de certa maneira o trade foi acontecer depois de muito tempo espera e bateu aqui no 425 né 425 420 420 achei bater no meu alvo certinho acho que o mim também vai ter um 420 então aquela aquele 3d que eu fiz aqui aqui e aqui deve ter sido em algum momento e nesse rompimento aqui e eu tava com o alvo certo mas eu acho que neste neste cara aqui é certo eu devo ter saído o restante da minha posição me dando um lucro legal aí mas assim demorou né né aqui já são quatro e vinte quatro não quatro e meia certo então contra tendência sempre mais difícil né veja que se fosse for a tendência a gente se movimenta geralmente em pivôs mais nítidos contra tendência já vai para o beck complicado aí rompe volta aí desce de novo é mais ou menos que aconteceu aqui continua no canal finalzinho que eu não tive paciência para ficar e rompemos no final do pregão rumo a novos a novas novos ares aí para mim é para o mini índice para o índice né de forma geral mas é uma região tosca né feia 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 então para não se alongar muito no vídeo amanhã eu não tenho muito que se o que o que falar é sobre o índice é que eu tenho notado né já faz um tempo é que nós não tivemos uma retração tão importante o meu no meu ver tá nós tivemos essa retração aqui somente é certo então se a gente dá um zoom e eu que gosto de simetria eu tenho aqui um ponto um pouco maior aqui aqui no 770 e um ponto menor aqui foi o que tá dando trade certo bateu aqui deixou uma caldinha e crawl e eu a minha maneira é eu vejo o índice encaixotado simplesmente porque a última demanda tá lá certinho com bateu e tá atualizando aí o que eu quero ver para ficar feliz para compra mas provavelmente não vai acontecer é obviamente ter esse cara aqui como o meu alvo então vai lá para os 91 095 porém eu tenho que aguardar fazer o que é muito delicado para guardar esse cara subir e aí torcer para ele parar nesse meio tempo aqui dá uma gelada nos comprados certo pode até romper que de onde ele parar eu vou projetar o que eu me sinto mais confortável então provavelmente vou projetar esse cara aqui para baixo e eu prestar esse maior aqui para baixo e aí né vou definir minha região de compra mas aí já como vencemos essa região eu posso operar com mais tranquilidade um abcd aqui mirando este cara aqui por enquanto tá ruim não foi um dia legal não eu tô falando gráfico semanal tá até o semanal tá esquisito imagina um intradiário tá imagina o intradiário o que eu vou estar de olho amanhã vou pegar este cidadão aqui vou botar ele aqui ó e eu vou deixar 980 se abrir acima de 980 eu começar a usar 980 como suporte eu já sei que aqui vai vai para essa demanda negócio é maior a gente pode pegar aqui esta que nesse cara vai lá para os 625 não gosto e talvez a gente pegue um abcd completo é partindo daqui até aqui também na mesma semanal na região então cara tá encaixotado eu preciso ver o que eu mostrei no semanal vai ter que passar se quiser comprar né vai ter que passar e a gente vai caçar essas demandinhas aqui para comprar na volta onde ele parar aqui espera aí daí porque aí nosso risco é pequena está começando as negociações aonde a gente a gente acha que tá terminando a demanda de venda tá resumo 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 do meu viés vendedor vendedor apesar do cano desse tá tá encaixotado aqui nesse nesse retângulo a se estourar provavelmente vai sem a minha ordem porque olhando neste gráfico eu não tenho setup de rompimento não tem mesmo então é para scalping para day trade curto né o que eu mais gosto deste gráfico deixa eu apagar aqui eu trouxe cara para cá aqui ó veja como simetria funciona então se funcionou aqui e funcionou aqui no 415 420 certo aí provavelmente se amanhã brinquedas temos 300 como essa lateralização continuando certo mas eu quero ver essa do gap né foi muito interessante nós pegarmos essa simetria aqui ela bateu ali legal e aí essa que você fala pô se não deu mais certo mas se viermos do gap bom bom então é mais ou menos essa variação é de venda que tá rolando então às vezes um pouquinho mais um pouquinho mais às vezes o gap dá uma dificultada mas é ela que tá rolando então eu quero ver o azul acontecer para eu poder entrar sem o azul então eu vou ver se scalp né e aí aquele foi na barriga já um pouco mais tensionado mas basicamente eu vou colocar aqui então eu quero ver esse cara que 735 por enquanto a esse cara aqui vai dar um pouquinho pouquinho mais porque menos a 620 e espera tá aqui no 695 então tirou 795 não gostei dele fio que é uma região de 115 pontos só que eu tô falando gráfico de 30 ótimo ótimo aí eu ponho aqui uma região de negociação eu vou fazer um gráfico de 30 se o preço chegar lá eu abaixo ali pro meu tique ou por três minutos ou quatro minutos eu gosto bastante é um por três tem mais volatilidade então aqui 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 eu vou olhar os meus gatilhos certo aí vem entre as meus e é fiéis minha estratégia tudo mais aqui eu vou olhar gatilho de compra se não rolar gatilho de compra a gente fica para próxima como é a favor da tendência eu provavelmente vou deixar uma pescada aqui mas aí com um stop a financeira provavelmente ou como tem um um fundo muito próximo aqui pode ser um stop técnico tá mas aí vai do momento vai do da hora ali mas eu tenho regras específicas para isso então a gente vai tentar operar uma figura m aqui vamos ver aqui qual que é qual que é essa qual que é a boa e a gente acha algum respeito de fibonacci aqui é bom e muito bem então estaria aqui uma figura tá e complicadinha essa figura que tiver 15 minutos vai ficar mais fácil é isso aí então seria sem figura de fibonacci para mim aqui tem nenhum movimento em uw tem que ter uma correção maior não vou traçar firma para essa pernada não não considera uma uma x a eu acho que esta daqui a nossa x a certo tivemos 618 com temos 100% certo ou zero nesse caso aqui e eu vou ver eu colocaria aí é uma projeção mínima uma bcb 618 é uma retação saudável para a continuação da tendência então 88 e 35 lá em cima bastante lugar para andar rompendo esse esse cara de fato certo caso o índice realmente rompa a gente tem umas coisas para brincar que tem esse cara tem esse cara tem esse cara que é o mesmo deste a gente vai tentar replicar ele em algum momento aqui para entrar na brincadeira também dos grandões dos grandões rompem a gente compra retração é certo então é isso para o índice voltando aí as atividades espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado me alonguei um pouco mais comentar um pouco do dólar vamos ver como está o dólar não tem desenho nenhum então acho que eu posso por aqui beleza beleza é o dólar também a mesma coisa que o índice o índice sobe retrai sobe retrai sobe retrai sobe e aqui deve retrai então a gente subiu uma duas três quatro vezes basicamente com a mesma com a mesma intensidade a ideia agora é descer com a mesma intensidade se a gente está em uma uma tendência então cabe a nós dá uma olhada aqui ó bom nós temos esse cidadão também bom o quanto meu mas toca aqui é muito bom muito bom muito bom muito bom e é o raiz o editor de imagem o cara do canal para falar a verdade a vamos ver aqui sistema vai ter uma bela confluência com certeza que o dólar bem bem mais simétrico que o índice porque tá direcional e olha só como a gente começa a definir pontos mais exatos e essa aqui foi mais cabulosa é muito bem vamos trazer aí por 30 minutos para deixar um negócio por uma bonitinha talvez uma 15 nossa 15 com as café também muito bem então é um roupa que tá errado o que eu espero para o dólar tirando esse cara aqui e vai ter um guia para ser fechado aqui putz isso enfraquece bastante tá galera simetria mas no caso eu espero uma patinada então seguindo o roteiro aí e do intraday beleza me alonguei bastante já devem estar com sono duas análises para vocês eu que estou de de olho também em tipo 3 só para finalizar o tipo 3 mas tipo 3 é uma análise do semanal tá então eu peguei todas essas esses caras bonitinho aqui ó e projetei eles aqui estão próximo de acontecer se a gente passar aqui para o diário ó lá tá muito perto das duas primeiras áreas e certo essa aqui uma e essa duas já essa um pouco maiorzinha é certo bom então a gente vai a esperar 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 e aí eu trouxe aqui um alvo né para essa princípio beck acho que vai ser um pullback certo ele pode dar uma complexada aqui tá legal que a gente mede o abc de abc de dano combinando nessa área mais lindo ainda a gente pega e opera com favor da tendência pullback o risco ainda não definido que eu preciso primeiro dá uma olhada na gráfica mas não vejo nenhum suporte técnico aqui aqui tá também a gente podia colocar aqui ó e como a região do suporte então abaixo dos 12 vai ser no suporte e alvo deixe o preço correr né alvo deixe para escorrer tá uma tendência de alta e temos o que fazer beleza galera fechei então mais de 20 minutos peço perdão mas é uma um reinício aí para vocês a devo tá tentando postar algumas lives também começar ao vivo para vocês verem aí o mindset o que eu faço o que eu não faço as bobagens as virtudes tá bom meu abraço uma boa noite a todos beijo vocês amanhã quinta-feira tchau tchau